Vens com pezinhos de lã Mas eu cá não vou cair Sei que és como ninguém És o lobo lá Que há nas histórias infantis Vai-te embora, vai Que a capuchinho não te quis, não Dizem que o teu coração Não será normal, talvez No lugar de uma paixão Cabem trinta de uma vez E tu já deves saber Que tens uma esperança vã Porque eu não devo aprender Nem com pezinhos de lã És o lobo lá Que há nas histórias infantis Vai-te embora, vai Que a capuchinho não te quis, não Dizem que o teu coração Não será normal, talvez No lugar de uma paixão Cabem trinta de uma vez E tu já deves saber Que tens uma esperança vã Porque eu não me vou prender Nem com pezinhos de lã 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 Vamos lá